O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeiteçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome fogo e tem mantelo, pelo Eu e você dançando a noite do lugar Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome fogo e tem mantelo, pelo Eu e você dançando a noite do lugar Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeiteçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome fogo e tem mantelo, pelo Eu e você dançando a noite do lugar Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome fogo e tem mantelo, pelo Eu e você dançando a noite do lugar Eu pedi dinheiro no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama DJ Gabriel DJ SD Alô, Dieguinho Vambora, Claudinho